Música Essa música não está no roteiro, mas eu queria falar isso porque a gente teve a felicidade de se encontrar com a Sinara, líder do Quarteto Cia, de Progenó, e a preferida dela. Obrigado. Música Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se eu pudesse, esse amor, todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvir esse segredo, escondido no choro do céu. Se eu pudesse, escondido no rosto, todo é cheio, meu jeito de cor. Não lembrava, um beijinho, um beijinho, para quem anda perdido de amor. Chora, flamengo, chora, filho, chora o rei, o rei, o cantor. Chora, manso, bem baixinho, nesse choro, falando de amor. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Chora, vem ouvir esse segredo, escondido no choro. Chora, vem ouvir esse segredo, escondido no choro. Eu amei esse segredo, escondido no choro, canção. Lá no fundo do meu coração. Lá no fundo do meu coração. Lá na, lá na, lá na, lá na, lá na, lá na. Obrigada.